Afinal, por que será que o término de relações, o sentimento de abandono, até mesmo a rejeição social ou uma crítica, é tão prejudicial para a pessoa com transtorno de personalidade borderline? Por que as pessoas com esse diagnóstico sofrem tanto com isso? Então, vamos entender um pouquinho os mecanismos neurofisiológicos desse diagnóstico, a característica que causa esse diagnóstico como um todo. E antes, convido você que não é inscrito aqui no meu canal a se inscrever e ativar as notificações para receber mais vídeos que falem sobre esse assunto. Mas, indo direto ao ponto, então, primeiro que óbvio, a rejeição social é frustrante e desconfortável para todos nós. Não tem ninguém que tenha sentimento, que tenha envolvimento, que tenha empatia e conexão com as pessoas que ache prazeroso, que ache comum ou fácil de lidar com o sentimento mesmo do término, da rejeição, da frustração, do abandono. Então, a experiência por si só já é desconfortável. No paciente com diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, toda situação que remete a abandono, rejeição social e rompimento, término de relações, tende a causar mais sofrimento. Em primeiro lugar, porque esses indivíduos têm o esquema de abandono. Eu sempre falo aqui no meu canal, quando falo de personalidade, eu lembro que eu trabalho com a terapia do esquema, do psicólogo Jeffrey Young, e ele entende que nós temos necessidades emocionais que, quando não são atendidas na infância, da forma correta, nós criamos esquemas na nossa personalidade. O indivíduo que recebe o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, ele vai ter, então, um esquema de abandono entre outros esquemas, mas o abandono é bem presente, que é basicamente a crença, a expectativa, de que a pessoa vai ser abandonada a qualquer momento. E o medo de lidar com isso, um impacto muito grande de situações que lembrem o abandono. Portanto, o término, a rejeição social, a crítica, ou qualquer tipo de frustração que a pessoa tem em relacionamentos, faz a pessoa reviver a origem desse esquema de abandono. Faz a pessoa reviver o momento, reviver emocionalmente, faz a pessoa ativar aquela sensação de estar sendo abandonada pela primeira vez. Aquela sensação de total desamparo. Aquela sensação de ter a sua estabilidade sendo roubada de você. A sua segurança sendo roubada de você. Então, nesses indivíduos, a experiência do abandono e da rejeição social é muito forte. Em segundo lugar, é muito comum, no transtorno de personalidade borderline, que a pessoa tenha uma instabilidade das emoções. Tendo as emoções muito estáveis, muito intensas, o perfil cognitivo e a interpretação das experiências também é muito intenso. Então, a pessoa tem um pensamento catastrófico, um pensamento polarizado, um pensamento muito rico, com muitas emoções e com uma hipervalorização dos acontecimentos. Aquele abandono, aquela frustração, aquele desamparo, que poderia ser interpretado como algo relativamente comum, para o indivíduo com esse diagnóstico, passa a ser interpretado como algo muito mais grave do que de fato é. Então, o indivíduo acaba tendo uma resposta emocional também mais intensa. Nesse caso, a resposta diante do abandono e da frustração. Em terceiro lugar, outra característica que faz com que o abandono seja tão intenso para o indivíduo com esse diagnóstico, é que por conta do histórico de abandono, por conta de necessidades emocionais que foram atendidas de modo traumático, por conta da dificuldade de confiar nas pessoas, por conta de tantas experiências traumáticas que foram acontecendo, a pessoa vai se fechando e ela fica hipervigilante, ela demora para confiar nas pessoas, demora para entregar sua intimidade, demora para ser íntima, demora para, de fato, criar algum grau de conexão. A pessoa se torna muito seletiva com as conexões. Portanto, uma frustração, uma rejeição social, não é uma rejeição social de forma aleatória. É uma rejeição de uma pessoa que ela achou que era especial. É uma rejeição, é uma frustração de alguém que a pessoa foi muito resistente em confiar e o indivíduo que rejeita o border, o indivíduo que causa o rompimento, geralmente foi alguém que estimulou deliberadamente a criação de confiança. É um indivíduo que fez com que o paciente, com esse diagnóstico, criasse confiança, assim, aos poucos, lentamente. Então, quando há uma traição de confiança, quando há um rompimento, isso é muito mais traumático por conta disso. Porque essa conexão, ela era rara relativamente e porque o outro estimulou a expectativa. Dificilmente o indivíduo com esse diagnóstico, ele vai criar confiança e intimidade de forma aleatória. Geralmente é algo construído ao longo do tempo, assim, né? Então, esse impacto, ele é muito mais intenso. E, por fim, a gente não pode esquecer do perfil também neurofisiológico. Tem diferentes estudos que falam sobre isso. A gente pode pensar que áreas do cérebro que regulam o sentimento de dor e que, portanto, está associado à experiência da rejeição são mais sensíveis em indivíduos com esse diagnóstico. Há quem diga que, por conta dos traumas muito precoces, o indivíduo fica com áreas do sistema límbico, assim, que envolvem amígdalas, que envolvem algumas conexões com o córtex pré-frontal também, elas ficam hiperestimuladas, hipersensíveis. Tendo, portanto, um pico, assim, uma intensidade muito maior diante de um estímulo que gere a ativação dessas áreas do cérebro. Quando a pessoa sofre uma rejeição social, ela lida, sim, com a ativação dessas áreas no cérebro, mas, então, teoricamente, o indivíduo borderline teria uma ativação muito mais intensa. E, coincidentemente, essas áreas do cérebro que lidam com a rejeição social também são áreas que lidam com a dor, com a dor física mesmo, com a parte nossa sensitiva. Então, o indivíduo, por conta desse perfil neurofisiológico, ele vai ter uma experiência muito mais angustiante, muito mais sofrida, de fato. Ele sente no corpo uma dor física, uma angústia, um aperto. E aí, toda a experiência de estar sendo abandonado, ela é percebida como algo muito mais agressivo, como algo muito mais violento. Então, por esse motivo também, os indivíduos, com esse diagnóstico, eles lidam de forma muito mais intensa com o sentimento de rejeição. Aqui, só fazendo um parênteses, eu sei que tem psicólogos que me acompanham, tem colegas aí que são psicólogos já formados, estudantes de psicologia. Um cuidado que a gente tem que ter ao atender pacientes com esse diagnóstico, ou mesmo meramente com a suspeita, meramente investigando a possibilidade desse diagnóstico, é a gente não reforçar esse traço no paciente. Porque o paciente com o diagnóstico, ele vem de um histórico de muito abandono, de muita rejeição, de pessoas que foram impacientes com ele, de pessoas que o abandonaram, que foram injustas e tudo. Então, é fundamental que o terapeuta, para atender um paciente com um transtorno de personalidade borderline, ele monitore em si a tolerância à frustração. Ele seja relativamente complacente. Claro que coloque limites, claro que tem uma comunicação franca, claro que dê um direcionamento técnico para a terapia, mas que tolere, por exemplo, que às vezes o paciente vai apresentar uma resposta de raiva, só que não é pessoalmente contra nós, é uma situação que ele está vivenciando, ou o paciente vai ter algum comportamento, alguma questão disfuncional, vai ter algum imprevisto em relação à terapia. Mas é essencial que o terapeuta seja muito flexível em relação a isso. E caso ele pretenda futuramente interromper a terapia ou encaminhar para outro terapeuta, isso tem que ser muito bem comunicado, gradativamente, explicando por que está sendo feito isso, ficando à disposição, trabalhando essa transição de forma lenta e gradual. Assim como deveria ocorrer qualquer término, na verdade. Qualquer rompimento de relação, qualquer término de relacionamento, deveria ser comunicado gradativamente, para que a pessoa saiba sempre o que você pensa, o que você sente, o que ela está fazendo que te incomoda, e que você dê tempo da pessoa se adaptar a isso, e caso a pessoa não consiga se adaptar, aí sim você termina com ela. Esse cuidado é essencial para quem trabalha, ajudando pessoas com esse diagnóstico, e para quem se relaciona na vida íntima também. Então, se por acaso você estiver me assistindo aqui, e você tem um marido, uma esposa, namorado, namorada, que tenha suspeita ou ex-diagnóstico, lembre-se também disso. Todo tipo de atenção que você dá para a pessoa agora, você até pode parar de dar essa atenção, mas você tem que ir comunicando lentamente por que a pessoa vai receber menos atenção naquele momento, o que de fato você está sentindo, explicar, por exemplo, que você vai estar indisponível, mas por que de fato você vai trabalhar um pouco mais naquele mês, naqueles dois meses ali e tudo, para que a pessoa não interprete isso como um afastamento, como uma injustiça, como um rompimento. Porque no paciente com esse diagnóstico, qualquer mínima situação que lembre abandono, que lembre rejeição, para ele vai ser um trauma, vai ser uma forma de reviver um trauma sim. As pessoas são realmente mais sensíveis à rejeição social. E a gente que se relaciona com essas pessoas, seja na parte profissional, na parte pessoal e tudo, a gente tem que lembrar que se relacionar é sim assumir uma responsabilidade. E claro que pode ser uma responsabilidade desafiadora, exaustiva muitas vezes, mas a gente pode e deve buscar suporte para lidar melhor com isso, mas não pode se eximir dessa responsabilidade, porque a responsabilidade afetiva sobre alguém que está em sofrimento é algo essencial. Espero que tenham gostado do vídeo, como sempre. Caso tenham qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.